Cada bianco me cai, lanta beac, me te pira mais fuerte Ora me subiram que eu ando a minha volta, pero vacina da gente Esso fumaço traicionamos, desso fumaço, mas você quer ir de encher Me sem a mim, te queda atrás, me sou mim, me da mim, me está bem Cada bianco me põe pia, pa mim, me dá lanta beac duro Dos caras nunca me gusta, pensei me atrai com o uno Mamira, bro, fake, mamira, bro, real, mamira, bro, a dude, fake, passou incompliquedil Mamira, bro, com a sneer, troco a papia, tem broco, tal a cabo, vai descontar e que de flaca Broco cara de angle, perro, te diabo, ali pra dentro, tapecei a mim, te queres treinar, me com mim mesmo É vida que tem tantos coisas, nem te portavam que, é suco que, bonitinho, é suco a boke Perro, tanto tempo, botar riba, pia, agradecer, passou rabodia, e não tem nada pra escapar do DJ Um vida me tingue, me solta, bebe, na mim, maneira, menta, o arequiba, pensa, DJ Mas passa bom, mas passa malo, toma, queda, cofe, passou tant tempo, mino, clara, mim, popa, rastele Cada fiaco me cai, lá, tabé, a vida vira mais fuerte Ora mi subi, na que guarda a minha bobe, pero assim na ta ente E su bumas, no traiciona, bot, e su bumas, bot, é querida enje Pensei a mim, te queda, trai, mi so, mi vida, a mim, esta, bebelle Cada fiaco, mi confia, mi dename, cu sorpresa Cada fiaco, mi trai, mi so, ma sinti un diferenzié grande Mas vai enviar, pero quem alantame, demi, peintame, sota, tata, sota, escuchame, tata, sa, mito, ora, ora, mito, bom, af, malo Pensamento nada deep, pero mito, queda, canto, no avisami, cubo, kemi Demostrami quanto, ma passa de encontro, queri a mim, mas aku Vida nota, easy, pero fast, manera, speedy, a mim, no, por seguir, queda, soporta Mita, bandi, dios, pero, mi sacro, comporta Mita, gai, mas, e, co, santo, ma, guardo, por donar Timbiami, diendudando, me lo sa, chico, mi chiere Pere cochi, da, mi, bidando, mi chievo, respettele Cada fiaco, mi cae, lanta, beac, mi tapira, mas, fuerte Ora, mi subi, na, che, guanta, mia, bo, pero, asina, ta, ende Es un po, mas, lo, traiciona, but, es un po, mas, but, a, chere, den, jete Pere, se, ya, mi, te, que, da, trai, mi, so, mi, bid, a, mi, me, sta, bi, belle Cada fiaco, mi, cae, lanta, beac, mi tapira, mas, fuerte Ora, mi, subi, na, che, guanta, mia, bo, pero, asina, ta, ende Es un po, mas, lo, traiciona, but, es un po, mas, but, a, chere, den, jete Pere, se, ya, mi, te, da, trai, mi, so, mi, bid, a, mi, sta, bi, belle Música Música